Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Yumi e o vídeo de hoje, gente, vai ser 10 curiosidades sobre o meu trabalho aqui no Japão. Então, antes de começar o vídeo, né, eu peço aí pra vocês que se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Já deixa o like, compartilhe com seus amigos, né, comente o que vocês estão achando e também não deixe de me seguir lá no Instagram. É arroba Marjorie Oriental, tá? Por lá eu vou mostrar, né, um pouco aí da minha rotina, né, aqui no Japão. Então, bora lá pro vídeo! Então, gente, bora lá começar. Eu até deixo aqui, né, no celular pra não esquecer nenhum dos, nenhum dos, das curiosidades, gente. Pra não esquecer de falar nada. Então, vamos lá pra primeira, né, pra primeira curiosidade, né, do meu trabalho, gente. Então, gente, né, me deu vontade de fazer esse vídeo porque esses dias eu postei um negócio no Instagram sobre o meu trabalho lá. E muita gente veio falar, meu Deus, eu não sabia. Então, achei interessante eu vir aqui, né, fazer um vídeo falando realmente das curiosidades que talvez eu não contei pra vocês, né, em outros vídeos aí falando do meu trabalho. Então, primeira curiosidade, gente, é usar meia. Lá, né, a gente anda dentro da fábrica, né, sem ser no setor da cozinha e outros lugares, a gente usa apenas meia, gente. Não tem sapato, nem nada. Então, a gente usa meia, né, na hora que você chega, deixa o calçado nos armarinhos e você anda de meia até você for lavar a mão. Quando você vai lavar a mão, antes disso, você troca pela bota ou sapatinho, né, depende de onde que você trabalha. No meu caso, eu uso bota, tá? E detalhe, gente, as meias tem que ser de cano longo, sabe? Ele tem que ser mais compridinho. Eu acho que é pra proteger melhor. Eu acredito que seja isso. Então, a primeira curiosidade é essa, gente, que muita gente não sabia. Eu postei lá e o pessoal, nossa, não sabia e tal. Então, eu achei interessante contar aqui pra vocês também. Vamos lá pra segunda curiosidade, gente. Lá em todos os lugares, assim, onde tem porta, a porta é de correr. E tem um sensor, gente, um sensor que você passa ali, daí a porta se abre. É tanto, né, pra entrar na sessão, tanto pra ir no banheiro, tanto também pra ir pras geladeiras, né, que é geladeira, gente. Quando eu falo assim, ah, entrar na geladeira, no freezer, é tipo, realmente uma geladeira, um freezer, tipo, gigante. Tamanho do meu apartamento, se duvidar. Então, ele é grande, então a gente passa ali, pra pegar carne, vamos supor, a gente passa ali, né, no sensorzinho, pra não precisar tocar. Eu acredito, né, que tenha isso, pra não ter contaminação, bactéria, aquelas coisas, né, porque a gente, querendo ou não, já tá com a luva do setor. Então, daí, pra não ficar pegando, pra não, acho que não ter realmente coisas de bactéria. Eu acredito que seja isso, tá? Então, por tudo lá, tem sensor que você coloca ali a mãozinha, na entradinha, assim, você coloca a mão e ele abre, tá? E outro detalhe, gente, que acho que eu não contei, não tinha nem contado pro Dani esse detalhe, gente. A gente faz exames de fezes, essa é a terceira curiosidade, a gente faz exames de fezes todo mês, tá? Todo mês. A partir do dia 10, eles já disponibilizam pra gente fazer esse exame. Ele é bem pequenininho, assim, não é igual no Brasil, né, que você tem que colocar num potinho, um potinho mesmo. Lá, não. Vem tipo um cotonetezinho, que você, ou você, né, passa lá, né, na hora que depois você fez o cocô, ou você pode passar também no papel higiênico, sujinho. Aí você passa o negócio, um cotonetezinho, né, aí coloca num líquido, fecha e deixa lá na fábrica. Todo mundo tem que fazer e quando você não faz, você não pode trabalhar, gente. Que acho que eles ficam bem de olho em relação a bactéria e tudo mais, infecção, 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 né, de intestino e tudo mais. Que querendo ou não, né, pode contaminar os alimentos. Então, eles são bem regrados nisso. E se você não faz, gente, além de você não poder trabalhar, você fica no quadro da vergonha. Gente, aonde a gente bate o cartão, tem uma parte ali que tem os nomes das pessoas que não fizeram o exame de cocô. Deus o livre, é o quadro da vergonha, gente. Dá pra saber todo mundo que não fez. Então, bora fazer, né, gente? Eu sempre faço. Vamos ver o que mais aqui. Então, gente, a quarta curiosidade. Temos maquininhas, né, de bebidas e de comidinhas, assim, snacks, no refeitório. Tá? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem umas sete maquininhas, gente. Sete maquininhas com todo tipo de bebida, né? É claro que não tem alcoólicos, só bebida normal mesmo. Mas tem refrigerante, chá, chocolate quente. Tem tudo que é tipo. Cinco maquininhas, gente, são de bebidas, tá? Cinco maquininhas são de bebidas. Um é de snack, então vai ter pão doce, chocolate, cup nudos, né? Se você quiser comprar cup nudos, daí eles fornecem água quente, né? Pra poder comer o lamen. Temos também de sorvete, gente. É uma tentação. Até esses dias eu postei no Instagram, né? Que eu tava tomando sorvete. É dessa maquininha, gente. Então, é bem bom, assim, que tem as maquininhas também, né? Que acabam aí tendo um conforto a mais, né? Que você precisa tomar. Então, tem Coca-Cola, tem Fanta. Aí tem um monte de tipo de suco, café também. E também, né? Falando dessas bebidinhas, aí tem outra máquina, né? Que é gratuita, tá? Que é essas maquininhas a gente tem que pagar lá. Que é a Coen, 100 ienes, né? Pra poder beber alguma coisa diferente. Mas se não, tem a maquininha da fábrica mesmo. Que tem água, chá verde, um monte de tipo de chá. Tem umas águas saborizadas, tá? Que daí esse é de graça. Você pode tomar à vontade. E a próxima, né? Falando ainda do refeitório. Comidas baratas, né? Acho que eu já até falei no Instagram. Acho que até aqui eu falei. Que as comidas são bem baratas, gente. Vou até deixar aqui. O cardápio que tem lá é muito barato. Eu amo comer o Gildon. É bem baratinho, 140 ienes. Vem bastante. Nossa, é uma delícia. Então as comidas também são muito baratas, gente. Muito baratas. E é por valizinho, tá? A gente pega o valizinho no escritório. Ele vem, se não me engano, 1.300 ienes. Eu não lembro, gente. 1.300 ienes, eu acho. Que vem em tipo uns quadradinhos de 100 ienes e de 20 ienes. Aí você vai pagando com isso, né? No refeitório. Aí eles vêm, né? No teu nome. Na hora que você pega, você coloca ali no escritório. Na hora que você pega lá o voucher, né? O voucherzinho do restaurante, do chocodô. Aí você coloca o teu nome, né? E o número, né? Tua numeração e tudo mais. E aí no final do mês eles descontam no alerite, tá? Se você pegou 1, pegou 2. Então se você pegou 1, é 1.300. Se você pegou 2, é 2.600, tá? Então, mas assim. No máximo dá 1 por mês pra mim. Olha lá, gente. Tem vezes que dá mais. Porque lá também, né? Eu falei da comida barata. Mas lá tem muito... Quase todo dia tem comida de graça, gente. Os bentôs mesmo que vende no 7-Eleven. Volte e meia tem umas coisas assim... Tem macarrão. Gildon também, às vezes, já teve de graça. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Ou, às vezes, eles também só dão, tipo, frango. Frango frito, sei lá, frango assado. Um franguinho assim. Então eles dão e você só compra o arroz, que também é muito barato, tá? Então, assim, a alimentação na fábrica, gente, é maravilhosa. Porque a gente quase não gasta. E as comidas são muito boas. E além, falando ainda da parte de alimentação, o refeitório, gente, lá, quando você entra, né? Pra você fazer o QQ, né? Que seria o intervalo. Você vai lá, né? Então, você vai lá, né? Passa o cartão pra você entrar no QQ. Então, você passa o cartão. Você tem que colocar, né? Na entrada lá tem um papel que você coloca a hora que você entrou, o teu nome. E na hora da saída também você tem que colocar a hora que você saiu, né? Do chocodô, do refeitório. E também colocar a mesa que você estava sentado. Por quê? E isso vai entrar aqui. O refeitório, né? Todas as mesas, por causa do COVID, ele tem divisórias. Fiz até um vídeo esses dias pra família. Vou colocar aqui, ó. Então, tem umas divisórias assim. Cada um fica, tipo, meio que numa cabinezinha. E lá cada um tem um número ali. É 24D, 24A, 24B. Então, você tem que colocar esse, né? Acho que caso alguém positive, né? Pro COVID, eles avisem, né? O pessoal que estava um dia antes ou no dia. Que estava sentado do lado e tudo mais pra testar. Então, tem que... Tem isso também, gente. Antigamente não precisava. Mas agora, né? Por conta do COVID, sabe Deus até quando que vai ter esses negócios. Mas é bem bom, gente. Fica tudo... É um silêncio. Cada um fica na sua. O pessoal evita, né? De fazer barulho e tudo mais. E agora saindo um pouco, né? Do refeitório, né? Das curiosidades, gente. Vamos pra sétima curiosidade. Temos reuniões todos os dias, gente. Eu entro às sete pra trabalhar. Às oito, a gente tem... A gente chama de chore. Que é uma reunião rápida, né? Que os chefes dão algumas orientações. Ah, usa bastante álcool. Ah, vai entrar tal produto. Vai sair tal produto. Ah, tome cuidado com o zangyo. Que vocês estão com muito zangyo. Pra não estourar e tudo mais. Então, todos os dias a gente tem chorei, gente. É reunião, tá? Todo dia. Assim, de cinco a dez minutinhos, tá? O chefe fica falando e tudo mais. Contando as novidades. Se alguém pegou COVID também, às vezes eles falam. Quando encontram bactéria, né? Às vezes nem é na Musashina aqui de Kyoto. Mas encontram alguma bactéria em algum lugar. Eles também já avisam pra gente tomar cuidado e tudo mais, tá? Então, seria mais ou menos isso. E também, gente. A oitava, né? A oitava curiosidade é como que eu vou pra fábrica, gente. Aqui tem Sogay, tá? Sogay Basso. Que é o transporte. Muita gente vai de Didencia, né? Que seria bicicleta. Mas eu vou de ônibus, gente. Então, passa várias vezes aqui perto aqui do Dante, né? Então, todo dia eu vou e volto de ônibus. É bem tranquilo. No ônibus também você tem que escrever lá o horário que você entrou e o teu nome, tá? Só isso. E aí eles pedem pra ficar em silêncio e tudo mais, né? Pra não ficar conversando e tal. Então, depende do motorista. Motorista que é gente boa. Tem motorista que já é mais chato. Então, não pode conversar dentro do ônibus. Mas tem uma... Acho que tem um ou dois ônibus por hora. Então, é bastante, gente. Bastante, bastante. E é bem bom, gente. O ar torando, né? Agora que tá calor, vai o ar torando. Que gosta bastante. Bem fácil, seguro, né? E para aqui partindo o Dante. Então, maravilhoso. Agora também, né? A nona curiosidade, gente. No banheiro. Além da gente do banheiro ser aquele banheiro moderno, né? Que tem os botõezinhos e tudo mais. Igual o padrão Japão, né, gente? Padrão Japão. Quando você vai no banheiro, você tem que tirar a parte de cima do uniforme. Ficar só, né? Tipo, ah, eu tô na sessão. Vamos supor. Tô na sessão, me dá vontade no banheiro. Vou para o banheiro. Aí eu tenho que tirar a parte de cima, tá? Só do uniforme. Continuo com tudo, tá? Boche. Tudo certinho. A calça normal, né? Do uniforme. Vou para o banheiro. Lá faço as necessidades que precisa. E daí, antes de entrar no banheiro, você tem que tirar a bota, né? Você fica de meia. Aí, para você ir para o banheiro mesmo. Para as cabinezinhas do banheiro mesmo, né? Onde tem a privada. Aí, tem um chinelinho que você coloca o chinelinho, né? Porque, para senão, é que tá naia, né? É sujo. Aí, você coloca esse chinelinho. Vai lá, faz as necessidades. Volta, né? Deixa o chinelinho. Fica de meia. Aí, pedem, né? Para lavar a mão. Trinta segundos, tá? Com dois tipos de produto lá. Lavar a mão. Passar o rolinho. Sem o uniforme, tá? Com a roupa de baixo mesmo. Passa o rolinho para ver se não caiu nenhum cabelo. Passa álcool, tá? Na hora que você sai do banheiro, você tem que passar no sensor de álcool. Se não, não abre a porta do banheiro. Então, você passa lá o álcool. Passa o álcool. Veste, né? É... A tua... O teu uniforme. E depois, né? Que você veste o uniforme, você tem que passar o rolinho de novo. No uniforme, para ver se não caiu nenhum cabelo e tudo mais. E, dependendo, tem que lavar a mão de novo, gente. Tá? E depois disso, é colocar as luvas, que você tem que usar uma luva rosa, que você tem que usar nos estabelecimentos, nos estabelecimentos, nos corredores e tudo mais. Você nunca pode estar sem nada na mão. Você tem que estar com alguma coisa, com alguma luva, tá, gente? É regra da empresa. Você tem que estar com a luva. Essa luva é uma rosinha. Na minha seção, como eu trabalho na parte azul, aí eu vou na minha seção e coloco por cima dessa rosa a luva azul. Tá bom, gente? É tipo um pouco mendokusai, né? Que falam aqui no Japão. Que é um pouco chato e tal, mas faz parte, né? Bento Iá, tem todas essas regras, né? Para não ter cabelo, bactéria e tudo mais. Então, toda vez que a gente vai no banheiro, dentro da seção, é dessa forma. Tá? Então, eu sempre aproveito bastante, assim, e antes de entrar no trabalho e no QK. Eu vou antes e depois no QK. Tá? Tipo, no horário lá, numa hora. Eu vou, né? Quando eu tô indo pro QK e quando eu tô pra voltar, eu também vou pra não precisar ficar indo pro banheiro. Mas, às vezes, tem que ir. Normalmente, assim, umas duas, três horas da manhã, me dá vontade ir no banheiro. Eu vou, gente, mais faz parte. E também uma curiosidade de quem entra também nisso, né? Sobre os intervalos. Que muita gente também... Essa é a última curiosidade, gente. Ah, mas no Bento Iá, só tem um QK. Um QK de uma hora. Sim, gente. Assim, pra bater o cartão, tudo, né? Que falar que é QK, é só um de uma hora. E cada dia, gente, depende. Tá? Depende porque... Como a gente tá corrido lá, cada dia é o QK numa hora. Dependendo das pessoas que estão lá pra fazer o Kotai com a gente, né? Trocar. Porque, querendo ou não, a gente tá numa linha de produção. Então, alguém tem que ficar no nosso lugar pra gente poder ir pro QK. Então, normalmente, vai uma leva às 9 horas. E quando esse pessoal das 9 horas volta, eles fazem Kotai com a gente, né? Fazem a troca com a gente. Então, normalmente, eu vou umas 10h20, 10h30. Mas tem vezes que eu vou uma hora, tem vezes que eu vou meia-noite. Então, depende realmente... Como se tem bastante gente, se não tem bastante gente. Então, o QK é um só de uma hora. Mas, Marjorie, né? Muita gente pergunta, mas e aí? Do banheiro. Você quer ir pro banheiro? Eles não deixam? Gente, eles deixam, tá? Tranquilo. Claro que você não vai parar no meio da linha lá. Você tá na produção, na linha. E falar, ah, eu vou pro banheiro. Não, tem que ter alguém pra trocar com você. Se não, né? Depois da linha. Porque, assim, no meu trabalho tem ali, até umas 11h, meia-noite, é corrido. Porque tem uma linha de produção que a gente tem que fazer karagê, tiquenamba, o soranguinho. Que sai, né? Vai fritar dele e vai direto pros bentôs. Então, essa parte é corrida, não dá pra ficar saindo. Então, nessa parte é mais difícil de ir pro banheiro. Mas, vamos supor, terminou uma linha lá, o tiquenamba. Vamos supor, ah, ficamos uma hora e meia rodando o tiquenamba. Terminou, a gente tem que limpar as máquinas, né? E aí, depois começar o karagê. Nesse intervalo entre terminar o tiquenamba e começar o karagê, você pode ir no banheiro. E não é descontado das horas. Você não precisa passar pra bater cartão nem nada. Então, nessa hora a gente consegue ir. E depois, né? Que passa essas duas, três linhas de produção, né? Que são mais pesadas, né? Que tem que ser mais correndo e tudo mais. Depois, gente, é umas produções que a gente faz, né? Que não precisa ser tão rápido. A gente pode sair, sei lá, ir no banheiro, tomar uma água. E depois, né? Continuar fazendo. Não precisa fazer o cotar. Não precisa trocar. Esperar que alguém vá pro teu lugar pra você fazer. Então, são produções que a gente faz, né? Que vão pras bandejas. E das bandejas vão pra alguma linha. E, normalmente, é tipo no outro turno. Vamos supor, eu faço, sei lá, três horas da manhã e eu faço um produto. Então, esse produto vai ser usado nesse dia mesmo, só que sete horas da manhã. Então, não precisa ser corrido como é na linha. Não sei se deu pra vocês entenderem. Então, nessa hora, dá pra ir tranquilo no banheiro. No entanto que os chefes nunca reclamaram, gente. Pra mim, assim, às vezes eu vou, que a gente precisa ir, né, gente? Igual tomar água agora no calor. A gente vai e tudo mais. Eles também estão fornecendo o Pocari, né? Que, pra quem não sabe, é um isotônico. Igual no Brasil, é tipo o Gatorade. Que, como é muito calor, eles ficam preocupados até, né? Dependendo do chefe, eles ficam mais preocupados. Pra gente estar se hidratando, não passar mal e tudo mais. Então, em relação a que o que, gente, é uma hora. Só que, né, no decorrer do dia, você tem que ter também, né, a consciência de que você não pode ir toda hora também, né? Pô, você tá com problema daí, né? Mas, assim, uma, duas vezes por dia, não tem problema. Os chefes nunca ligaram, tá, gente? Então, gente, as curiosidades que eu lembrei foi isso, tá? Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, alguma coisa que eu falei no Instagram, eu esqueci de mencionar aqui. Deixa aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo. E até o próximo vídeo, já, Pucas! Tchau, 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 tchau!